Olá! Mais um vídeo. Eu vou arrumar meu cabelo, porque ele tá muito alto. Agora não sei se vai pressionar. Mas eu vou passar a máquina aqui. Já amarré aqui, porque eu vou cortar depois. Vamos ver o que vai dar. Ó, já botei na máquina, fiz isso aí. Agora ela vai. Minha óbvia, se eu tirar o óbvio eu não enxergo. Sem contar que eu perdi meu pênis. Meu pênis. Vou passar a máquina aqui, só acho que ele é grande. Eu vou deixar. Esse é a nossa noite, né? Mais um. Dois. É de meu pênis preto, né? Agora é com esse. É de não, mas aí eu já coloquei. E aí? Ai, desculpa. É que eu vou passar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aqui. Mas não tem que enxergar, não tô vendo nada. Tá vindo. Não é que chega demais, né? Agora, tudo aqui. Vou botar um monte aqui. Vou botar 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 aqui. Esqueci, cara. Ah, vai pegar aqui agora. Espera aí, vai pegar aqui agora. Vai pegar aqui. Vai pegar aqui. Vai pegar aqui. Foi. É. Obrigado. 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 Agora eu vou tomar. Eu vou pegar isso aqui. Agora eu vou dar uma secada. E volto com o resultado. Ó. Esse é o resultado. Eu gostei. Quer tirar esse louro? Aqui eu só não podia cortar mais. Atrás. Ela faz coacinho. Não tem certo, mas vou deixar. E pronto. É assim que eu contei meu cabelo. Tchau. Beijo. Não façam isso em casa. Tem que ter cuidado. Tchau. Tchau. Até a próxima. Tchau.